Como é que é itubalhada? Sejam bem-vindos aqui a mais um Cine Time e hoje é um Cine Time cheio de velocidade sempre para abrir e vocês como já viram pelo título já sabem do que é que eu vou falar Fast and Furious 7, Velocidade Furiosa 7 fiquem para saber o que é que eu achei do filme já a seguir à introdução do costume Finalmente estreou o sétimo capítulo da saga Velocidade Furiosa uma das sagas que eu já venho a seguir desde o princípio e o que é que eu tenho para dizer sobre este filme se eu puder classificar este filme com apenas uma palavra será... Uou! E porquê? Porque este é talvez o filme mais caro, mais espetacular, mais exagerado o filme com mais ação de toda a saga Os primeiros três filmes não foram propriamente os mais bem aceitos apesar de terem sido bons sucessos de bilheteira mas foi a partir do quinto filme que as coisas começaram a evoluir e o filme deixou um pouco de ser filme de corridas para começar a ser um filme mais de ação e mais de ação mas não quero com isto dizer que nós não vamos continuar a ter algumas corridas e neste filme acabamos por ter pelo menos umas duas ou três corridas a relembrar também um pouco os filmes mais antigos no que toca à história deste filme ele acaba por ser um pouco como o mais recente filme do X-Men eles acabam por dar a volta à situação de maneira a corrigirem ou aproveitarem alguns erros dos filmes anteriores, nomeadamente o Tokyo Drift para aqueles de vocês que viram o filme Tokyo Drift com certeza devem se lembrar da cena final em que Vin Diesel aparece e neste sétimo capítulo nós vamos ver um pouco do que aconteceu a seguir a essa cena mas isto é apenas uma das muitas que nós vamos poder ver vamos também poder ver Vin Diesel e Michel Rodrigues a fazerem uma corrida no deserto um pouco a relembrar o primeiro filme no meio disto e muito mais vamos ter muita ação muitas corridas, muita pancadaria, muita destruição muitos carros a voar muito exagero porque tudo aquilo que nós vimos no trailer é pouco porque o filme tem muito mais tanto é que este já é o filme mais visto do ano até agora obviamente ainda falta estrear em grandes títulos mas até a frequente data este é o filme que mais gente foi ver ao cinema e porquê? Obviamente também um pouco pelo episódio do Paul Walker como toda a gente sabe morreu ao meio das filmagens e eles tiveram que usar os dois irmãos para fazerem de duplos dele próprio e será que nós conseguimos ver as cenas em que ele está ou não presente? a resposta na realidade é não aliás muitas pessoas dizem que não mas eu tenho a impressão que posso estar enganado numa das cenas em que eles estão dentro do avião dentro dos carros prontos para saltarem eles fazem lá uma pequena transição em que a câmera está a fazer uma pequena passagem em frente ao Paul Walker dentro do cabo e não sei porquê há ali qualquer coisa que não bate certo o reflexo não parece ter muito a ver com a cara do ator que está dentro do cabo ou seja, a cara do ator parece um pouco mais magra e um pouco mais novo ou seja, é um dos irmãos fora isto, mal se percebe onde é que eles usaram os duplos com a cara digital do ator mas uma das cenas em que nós podemos ver que eles já não utilizaram o ator em si foi na cena final na perseguição final e porquê? porque se vocês prestarem atenção em praticamente toda a cena vocês veem sempre o personagem de Brian O'Connor ou de perfil ou de costas vocês praticamente nunca vão ver a câmera a focar o ator de frente o que quer dizer que nesta altura Paul Walker já não estava disponível e eles apenas usaram os irmãos da maneira que puderam e por isso acaba por ser um bocado estranho porque numa cena tão grande nós praticamente acabamos por nunca lhe ver a cara mas temos que dar o desconto porque já sabemos o que é que aconteceu na realidade e apesar dos efeitos especiais estarem cada vez melhores mas não se podem fazer milagres ainda também usando a parte do Paul Walker devo dizer que gostei principalmente do final concordo com aquilo que já ouvi de muita gente eles conseguiram dar uma despedida tanto ao personagem como ao ator no próprio filme e não tenho vergonha nenhuma de o dizer mas quase que escorria uma lagrimazinha não chegou a escorrer mas andou lá perto porque são sempre pessoas que morrem é sempre triste sejam elas nossas conhecidas ou não mas devo confessar que achei um final uma despedida tanto ao ator como ao personagem bastante simples não é cá como alguns filmes fazem o último filme do ator Y do último filme do ator X não, eles foram respeitadores e conseguiram fazer um final bastante cedo passando agora à frente sobre este assunto do Paul Walker o restante filme está muito porreiro este é talvez também um dos filmes mais divertidos da saga principalmente com o Roman que é o personagem cómico do filme cada vez que esse homem abre a boca ou sai a geneira ou então é o que vocês já sabem os efeitos especiais estão bastante bem feitos as cenas de ação estão bastante bem feitas e para além disso são também cenas bastante grandes e se vocês pensam que já viram tudo no trailer desenganem-se voltando à cena em que eles estão a saltar do avião com os carros vocês pensam que eles caem na estrada e vão dar um lado qualquer que há uma transição qualquer mas não eles vão diretamente atrás de uma coluna de veículos onde vai aquele camião que vocês podem ver no trailer e há toda uma cena de ação extremamente grande extremamente divertida extremamente bem feita e eu gostei muito como eu tenho gostado muito desta saga este filme nesse aspecto não nos apontou em nada uma das coisas mais que o filme tem é o personagem do Dwayne Johnson o The Rock que no filme aparece cerca de 10 minutos um pouco no início e um pouco no final mas quando este homem aparece meus amigos praticamente parece aquele personagem que ele interpreta no G.I. Joe nós podemos vê-lo com uma mega metralhadora a destruir tudo aquilo que lhe aparece à frente vamos ter também Kurt Russell a fazer um papel não é um papel sério acho que ele está ali para a brincadeira porque o personagem dele também não é propriamente um personagem sério e temos também Tony Ja que para quem não conhece é um ator que faz filmes de artes marciais na Tailândia se vocês não conhecem mais para a frente eu irei fazer alguns vídeos sobre filmes que ele tenha interpretado e vocês vão ver o homem aqui no filme distribui porrada à torta e à direita quem se mete à frente dele o que é pena é que ele está do lado dos maus dito isto muito mais havia para dizer sobre o filme mas obviamente eu não vos vou contar os detalhes todos para vocês irem ver o filme ao cinema ou esperarem que ele venha em Blu-ray ou DVD mas digo-vos meus amigos se vale ou não vale a pena vale muito a pena este é talvez o melhor filme da velocidade furiosa pelo menos para mim que eu vi até hoje é praticamente cenas de ação do princípio ao fim umas atrás das outras vocês vão sair muito bem dispostos dentro do cinema apesar daquela cena final com o Paul Walker vocês vão sair ali do género valeu a pena é um daqueles filmes que vale a pena ser visto e se vai ter continuação ou não eu acho que sim acho que não é desculpa lá porque o Paul Walker não vai entrar no próximo acho que eles podem continuar até porque isto é uma saga que faz bastante dinheiro e o que interessa aos estúdios também é isso e também como já têm ficado outros personagens pelo caminho pronto o Paul Walker é apenas mais um ou melhor o personagem do Paul Walker é apenas mais um por isso acho que não há motivo para eles não continuarem a fazer com os atores que ainda restam e pronto rapaziada é tudo para este vídeo espero que tenham gostado mais uma vez se gostaram já sabem deixem o vosso gosto um like lá em baixo para ajudarem a divulgar o vídeo se ajudarem a divulgar nas redes sociais tanto melhor não são obrigados a isso mas se o fizerem obviamente que eu agradeço e vamos pedir de vocês mais uma vez até ao próximo vídeo e arrivederci